Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez de plantas versus zumbis Estamos aqui de volta mais uma vez com nossas aventuras super épicas E estamos aqui com nossas plantas e aqui temos nossas novas plantinhas que vamos pegar Oh yeah Agora vamos pegar uma batata mina e apenas virou um videozinho deles aqui para deixar mais espaço e por último a gelo ervilha Pronto, eu gosto muito da gelo ervilha O outro aqui de graça, um outro coisinha de graça Bem no mesmo lugar não? Estou colocando aqui a vitória regia Estou pegando aqui outra vira girassol né Três hordas, vai demorar um pouquinho para passar essas três hordas Vai demorar muito Olha só, ficamos vendo ali ó Pum e pum, entenderam? Foi bem rápido, eu também despausei muito rápido e pausei e despausei muito rápido Agora vamos nessa Vamos precisar também das algas marinhas para nos ajudar também bastante né Tchau 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 Quis cocero Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.